Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa sequência aqui do Tablo. No último vídeo a gente viu uma base de dados do Excel, que nós importamos aqui para o nosso caderno 1 do Tablo. Então a gente vê aqui, é um arquivo Microsoft Excel, nós importamos esse exemplo Superloja, né, fornecido aí pelo Tablo como objeto de estudo e a gente pegou e levou isso para a fonte de dados, onde a gente viu aqui que é possível estabelecer relacionamentos entre as tabelas, a gente consegue renomear aqui o título, né, ó, compras, vou colocar Superloja, tá? Você consegue facilmente fazer isso, aqui como a gente só colocou uma tabela, ele só vai ter uma tabela lógica, né, e nenhum relacionamento por enquanto. Aqui nos campos a gente tem diversos campos, né, o tipo dele, o nome, a tabela física, o nome. E aqui minimizando a gente tem como observar melhor, né, tem um detalhamento melhor aqui de cada campo. Seguindo aqui também do tipo dele, de onde ele vem, né, ele vem da tabela compras, então todos vêm de compras. Aqui na planilha 1 a gente começou, né, a estabelecer aqui nossas primeiras visualizações. A primeira que a gente viu foi o gráfico de barras e aí a gente viu que é possível renomear o título, né, centralizar o título, mudar a fonte, podemos colocar aqui, por exemplo, ó, em negrito, né, pra destacar melhor e tal. Então a gente pegou aqui também, viu a questão dos campos, né, que nem todos os campos, tá, que o tabuoto traz, ele pode estar correto, né, o seu tipo pode estar correto, então você pode vir manualmente e mudar aqui o tipo das variáveis. E hoje a gente vai ver aqui, né, por exemplo, que nesse mapa aqui, pessoal, nessa visualização, nem todas as cidades aqui são brasileiras, né. Então, por exemplo, aqui é a cidade do México. A cidade do México não é Brasil, né, por exemplo, Santiago de Cuba não é Brasil. Buenos Aires não é Brasil, né, então eu quero apenas cidades brasileiras, né, vamos supor que a gente quer filtrar essas cidades aqui para que apareça só cidades brasileiras, que é, por exemplo, La Plata não é Brasil. Valparais de Goiás já é um Brasil, né, já é cidade brasileira. Então como é que eu faço isso? Bom, a gente tem que vir aqui na variável país, né, e arrastar para filtros, né. Quero ver quais países esse banco de dados, né, contém, quais as cidades de quais países eu tenho. Então você vê em país, tem filtros, e você vê aqui que tem basicamente a América Latina inteira, né, Argentina, Barbados, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, El Salvador, Equador, Guadalupe, Guatemala, Laiti, né, então tem muitas cidades, muitos países aqui, e cada país desse tem várias cidades. Então eu pego e aplico aqui, por exemplo, Brasil, né. Eu apliquei aqui o filtro Brasil, tá vendo? E agora a gente só tem apenas cidades brasileiras, né, Então aqui temos, ó, São Paulo liderando, né, Brasília, Curitiba, Manaus, Macapá, Salvador. Então a gente tem apenas agora cidades brasileiras. E você quer falar, mas eu quero selecionar dois países ao mesmo tempo para eu conseguir ver, né. Então você consegue fazer isso aqui, ó. Você vem no filtro país, né, que a gente está, e mostrar o filtro. É aqui nessa parte, você viu que ele abriu uma nova abazinha aqui. Agora é com o filtro país, né. Clica para mostrar todos os valores, né. Então, é, ele volta ao que era antes, né. Então, basicamente esse nenhum filtro. Se você selecionou tudo, sai tudo aqui, né. Eu não selecionei nenhum dado. Eu quero, por exemplo, eu quero ver de Cuba. Então, apenas as cidades de Cuba vão aparecer aqui. Mas aí você fala, ah, mas eu quero, por exemplo, aqui, ó, duas cidades, dois países ao mesmo tempo. Então, eu posso, por exemplo, selecionar Cuba e Jamaica, né. Você vê, ó, aqui, ó. Ele não tirou nenhum, ele só apenas adicionou cidades, né. Com base no filtro, né. Vamos lembrar que a gente está filtrando aqui a ordem decrescente do volume de vendas. A gente pode também alterar o tipo, né. Vamos supor que você achou isso aqui horrível, né. A gente pode vir aqui, ó, e alterar o tipo do filtro, né. Por exemplo, eu quero uma lista, né. Mas, por exemplo, na lista você consegue selecionar apenas um, né. Argentina, Bolívia, tá vendo. Então, você só consegue selecionar apenas um, né. A lista é o tudo. Vamos supor, ah, eu quero uma lista suspensa, né. Assim fica também agradável, né. Por exemplo, ah, eu quero o Brasil aqui. Ah, Guatemala, entendeu. Então, você tem essa opção de filtro. Temos aqui os valores únicos, né. Controle deslizante, ó, Guatemala, Jamaica, Nucaragua. Eu não acho tão usual, não. Então, ele tá, você vê que ele classifica em ordem alfabética aqui pra você usar. Valores múltiplos, né. Que era o que a gente tava, né. Selecionar múltiplos valores. Que eu acredito que sejam mais, é... Bom, acessível, por assim dizer, mais prático. Então, foi isso, pessoal. Esse é uma das opções de filtro aqui que a gente tem, tá. Até o próximo vídeo.